Música Salve, salve galera, começando mais vídeo aqui, certo? Galera, antes de começar o vídeo, se inscrevam no canal, deixem o like, ativem as notificações Pra receber as notificações e receber meus vídeos do YouTube, certo? Tamo junto, roda a vinheta aí e bora pra mais um vídeo pesado, certo? Tamo junto, pô, explode Música Galera, não sei se o áudio tá ficando bom, tá ligado? Porque eu comprei um microfone e... Tô testando ele, tá ligado? Vou mostrar ele pra vocês aqui Tchau Será que esse aí vai aparecer? Aparece aí agora Aí galera, esse tufinho aqui, ó Tá vendo? Esse tufinho aqui é o microfone, galera, ó Certo? Certo Tamo junto É a penússia? É, olha aí que dólar Tá filmando o eu, olha aí É a penússia Pelo É assim na roxiria Olha onde tem bicho aqui Mergulho com peixe, lontra Lontra? Olha aí Olha aí Olha aí Olha aí Onde você achou isso? Nossa Ih, tem mais nada, né? Só Ele achou Ih Aqui é só três? Nada Você acha que é só cachorro? Hum, tá bom Ih E aí, tá vendo, galera? Põe no lixo, ó Vai deixar aí em cima? Vou jogar no chão, você pegar? Essa boca é suja aí Põe aí em cima que é a reciclagem Ah, tá Aí, tá vendo? Não põe no lixo, deixa em cima E aí, mãe? Tá ligado, tá tranquilo Ó, vai Certo, galera? Tô indo lá no... No show do amigo meu agora Na tabacaria Ele que chamou nós pra ir no show dele Tamo junto, acompanha aí, certo? Falou Tá de quem? Ó o de mil como tava Do MC Cão Quem? MC Cão O Gão? É É mesmo? É O Gão tá fazendo show? Ô mãe, como que você fala? Tá fazendo show? Lógico Eu não sabia Ele morreu? Aí, Gão, tá vendo, né? Ah, o Gão fazia show? Mãe, ô mãe Agora ele tá na GR6, mãe Tá na GR6 Agora é o Cão Tchau, Gui Tchau, Gui Falou Fecha aqui Tchau, Gui 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 Fica aí, Roberto Fica aí Ó o DJ João, galera Quando a gente fica loucão aqui nessa panama do que o ícone Algo que a gente fica loucão aqui nessa panama do que o ícone Ape de essência, ape de essência E aí, o Ryo? Vamos lá? Pelo tempo, man! Ozan! O que é isso que dá? Mano, eu amo o Ryo, Ryo! É o Kéloco! É o filme, né? Olha pra cabeça desse cara! Olha só que cabeção! Saiu no vídeo, tá? Salve, salve galera! Ontem a gente voltou lá da tabacaria porque infelizmente não teve o show porque a casa não estava lotada a tabacaria não estava lotada e como o dono de lá também é amigo nosso conhecido nosso de muito tempo eles entraram no acordo de ele cantar hoje e talvez eu vou porém a Bia não está comigo a Bia foi pra casa da mãe dela, certo? E eu vou filmar pra vocês meu rolê, tá ligado? Não estou com ela, mas a gente vai manter a postura, tá ligado? Casado, mesma fita, entendeu? Isso mesmo, rapaziada, certo? Mas é isso aí, rapaziada vou ver se eu vou ainda não sei, não é certeza, tá ligado? Se eu for, vou filmar pra vocês como sempre, tá ligado? Tô levando a câmera aqui e é isso aí, certo? Acompanha aí nosso rolê, nossa sexta-feira tamo junto sem a Bia infelizmente mas é isso, certo? Pô, tá duro, dorme E aí, Matinho? DJ André do Tóquio hoje, hein? E aí, Matinho? DJ André do Tóquio hoje, hein? Tami thinkled Pão amor não para não, só vai tirar a boca do pau pra me tentar com o beco É agora que o bicho vai pegar, vai pegar Oi! Salve, salve, menor, alô, alô, família Seringa no meu clube, não é uma ideia Olha só, desse é o ligado Eu não escutei, eu quero ouvir mais alto Dá um grito bem alto que nem é ligado Tá diferente Na escola você era contada E hoje tudo tá cancelando a aula Pra sentar Pra sentar Pra sentar Tá diferente Na escola você era confortada E hoje tudo tá cancelando a aula Pra sentar na vara Pra sentar na vara Pra sentar na vara Eu tô cansado de caô De sofocação Eu vou para o avião Eu vou para o avião Hoje eu quero trair A minha namorada Eu tô cansado de caô De sofocação Eu tô cansado de caô Se você ama o meu sorte Subtil Já me odeio Subtil B collaborative Ai, 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 ui, ui Pesaro Ai, 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 ui, ui A minha namorada Die signore Negative Pra sentar na vara Se você ama o meu sorte Dong Buster dreams Ai, 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 ui, ui Pesaro Boa, coa, 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 coaO A minha namorada Vamos lá! Vamos lá! Tchau, 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 tchau! Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau! Tchau, 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 tchau, tchau! 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 Acabamos de chegar aqui no TauBacaré do parceiro nosso e tem uma moto ali, em esse pra eu vou dar uma voltinha e vou filmar pra você, certo? Tamo junto, segura aí E aí, gente Rafaela Vai, gente Eu vou te contar um segredo O PT te conta um segredo As meninas que dá no ringue Tão tudo sem medo Tão tudo sem medo Antes de eu vir pra cá, tá ligado? O Aluco ali mandou uma mensagem pra mim falando assim E aí, irmão Você vai cantar lá em Laranjeiras, Nanooks? Eu falei, eu vou, lógico que vou Quer cortar ela? Não, tem várias piranelas Eu falei, você é louco, tem várias cartões lá, você é louco De várias quebradas Ela mandou um monte pra mim mais ou menos assim, você vê, ó Desde o mundo que trouxe meu amor Pro pôr agora Olha só como é lindo Tô feliz agora Ó, eu falei, mas eu tô vendo, 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 segundo final se vacila o bebê nunca se for ai 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 ui 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 ai 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 ui 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 bote rodo na zona dorou é que o dinheiro se vem só glória rápida no sorriso mesmo passando pro fogo rodo 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 na育ilparable rodo rodo talha rápida no sorriso pes 또 o ferfei na vida extending mediat Брат mais ou menos assim, antivícola a concentração, no lábio o plano colocou no papel, selecionamos partido nervoso, contando o evento cruel, foi a hora da tranceira, e lembro de recorte local, não sei que foi emocionar pra me ver a terra do jardal, era o dia que tinha marido, o outro de cor e o pé soa, acompanhou e me distanta, com ele com o outro lado. o ponto de tempo já nasce andou, que não era nem outro moleque, Alguma coisa que a vida tá certa A cena todinha procede Mas o apetinho fica sabendo que não Esse negacista matou E essa matéria a tribuna comprou Foi parada numa linha direta Que eu até te vou não compreender Eu tô escondido e távamos Nenheiro no mundo inteiro Era o famoso pé Jora aqui, futebol Moro na zona, norová Estou de grande e tal Moro na zona Moro na zona É a mal vida no Sorriso, eu fumo atando por pouco Moro na zona Moro na zona, norová E vem só moro Moro na zona É a mal vida no Eu fumo atando por pouco Moro na zona Moro na zona Moro na zona E aí, Guilherme, o que você veio a me dizer? Fala pra mim, Guilherme. Fala pra você, Guilherme. Posso? Posso? Vamos pro galho? 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 Tudo na hora, Guilherme. É tudo na hora, Guilherme. É tudo na hora. Tudo bem, pessoal. Que der, Matinha? É a caixão que tá me fazendo. É a caixão que tá me fazendo. Vamos pro galho? Vamos pro galho? Eu me preparo, pra mim, a vida. Criticando a minha cor. O senão não tá te ajudando. Só se comigo, tá? Pode pular, nos planos mais ainda. Ah, escuta, escuta. E os pênis de chão. Vai em vez de chão. Tchau, tchau. Já foi. Seu prêm é tchau. Vai em vez de chão. Tchau. Já foi. O senão é tchau. Vai em vez de chão. Já foi. Já foi. Vai, vai. O senão é tchau. Vai em vez de chão. Quem vai em vez de chão. Tá ligado. Vamos pro galho? Tá. Vai. Segura, segura, segura. É que hoje tem varilha, só ganha o bagulho, vai ficar bom, vai ficar bom Virar um chapadão de barra, droga que valeu na filhão, e o nosso irmão Se droga é tudo que ela vai dar fazão, a droga não foi feia Hoje é traga aqui, não vai porque geral do R7, que lá é liberal, tá bom, vamos lá Uma boa noite com a geral, a partir de agora é cachorrada sem limite E eu roubei uma casinha, eu roubei um papo, 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 papo Marchando a torrida, só uma coisa se vanda, vem, 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 vem virar De ver, vamos lá, vamos lá, vamos lá E voltar por cima, atrás, a mensagem, a forma Hoje o diafim não vai entrar em cima, venha, vem, 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 vem Volta a situação, alunos, tudo tranquilo, tudo dois, mandando tudo ao vivo BBB, filmes, porra, fudeu BBB, fudeu, 2F e vídeos, porra, não esquece Eu comei numa casinha, num merulhão Segue, fio Se me enxergar, vou dar prazer Se me enxergar, vou dar prazer Se me enxergar, eu te enxergar Se me enxergar, eu te enxergar Se me enxergar, só eu te enxergar Se me enxergar, eu te enxergar Desenxergaram e eu te enxergar Só eu te enxergar Na moral, eu dou pior no baile aí Tá tudo tranquilo, com o smooth ład freedom Eu sou grande e ficar em sutiã Sun Timão, pode ficar de biquíni que hoje é na piscina e quando chorou, foi churrasco, tudo trabalhando adiúncio. Churrasco, né? Quem compara com churrasco, depois o baile faz maluco. Quem tem que o baile bater em 6 horas na Goiás? Não interessa o pole! Paga tudo! Paga a vontade, não ponha a vontade, vai! Paga, wanna pontu. Amém! Com isso que vim. Para a seta gente com o árabe de capa. Vai nesse, vai nesse, vai nesse filho. Mais uma cara, mais homem, mais homem, mais homem, Açosmães, açosmães, açosmães. O cachorro do Baran da Viena, 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 O caixão não vai enxergar O caixão não toma, tá enfocando o apelo É, pra tudo é grande, eu vou ter que ensalar Só um bicho lá me enxergar O caixão não vai enxergar, eu vou ter que ensinar O caixão não vai enxergar, eu vou ter que ensinar O caixão não vai enxergar, eu vou ter que ensinar O caixão não vai enxergar, eu vou ter que ensinar O caixão não vai enxergar, eu vou ter que ensinar O caixão não vai enxergar, eu vou ter que ensinar O caixão não vai enxergar, eu vou ter que ensinar O caixão não vai enxergar